A gente tem alguns critérios que vocês podem seguir no começo, porque para a gente ter uma estrutura de marketing digital, a gente pode analisar a empresa. O primeiro é você analisar a empresa. Então, vamos analisar em que nicho essa empresa está, a idade, o tamanho dessa empresa, a abrangência dela em relação ao público, a experiência no setor, operação, se você tem braços para operação internos para fazer o marketing aí, e o orçamento, quanto que você vai conseguir investir nesse início.